Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile, como sempre, M2 Games trazendo novidades, dicas e informações de jogo para vocês. Galera, ontem saiu mais uma nota da comunidade do Reddit, o Community Update. Eu tenho aqui algumas informações bem interessantes. Eu vou direto ao ponto e eu vou focar no que realmente interessa. Aqui fala sobre o pacote do CDL. Ah, M2, o que é pacote CDL? É o pacote do COD League, esse pacote que chegou ao game com dois personagens e alguns banners. Existe a diferença de preço e também o valor está bem elevado. Alguns players pagam o valor X e outros players pagam o valor 2X. E isso, na minha opinião, meu ponto de vista está totalmente errado. Totalmente errado mesmo. Eu até questionei eles via Twitter, eles me responderam e eu perguntei por que essa diferença. Mais uma vez, por que essa diferença? Aí novamente eles alegaram que players jogaram no beta do Canadá e isso e aquilo, aquilo e aquilo. Só que tem um porém, existem players que não jogaram beta do Canadá, acessaram o jogo depois do lançamento e mesmo assim pagam mais nas coisas. Então isso está totalmente errado. Tem que ser somente um preço para todos os players. Ah, M2, o dólar está alto e não sei o que. Galera, não importa. Aqui tem que ser um preço igual para todos no Brasil. Mesmo valor, qualquer coisa. E esse pacote também vem muito, muito caro mesmo para o game. Tá bom? Muito caro mesmo. Aí eles falam o seguinte. Ficamos entusiasmados em trazer esse pacote da versão para console PC do COD, que é o COD League. Call of Duty League. Uma vez que é outra maneira de celebrar e apoiar o Call of Duty competitivo. Então, resumindo, mano. Vai ficar assim e compra quem quer, quem não quer comprar, não compra. Vai ficar assim, não vai mudar nada. Beleza? A resposta é essa, pelo que eu entendi. Infelizmente, infelizmente. Recursos da versão chinesa. Apenas para repetir o que dissemos antes do lançamento da Season 3. Ouvimos os pedidos contínuos de informações sobre quando e se esses recursos chegarão à versão global. Estamos trabalhando com nossas equipes para ver quando podemos revelar essas informações a todos. Em geral, apenas trabalhando em maneiras de ser mais transparentes sobre esse processo. Muitas coisas estão chegando no COD Mobile versão chinesa. E essas coisas, ela tem, sabe, aquele período de testes na China. Na China. A China virou um testador de coisas no COD Mobile. Foi o que eu disse. Eu sempre comentei isso nos meus vídeos. Desde quando lançou o COD Mobile chinês. A China vai receber os conteúdos primeiro. Depois de dois, três meses, a versão global vai receber. Teve uma, uma, uns dois mapas que foram exceções. Que foi o Shipman, a do MW e a Shoot House. A Shoot House e a Shipman chegaram bem rápido. Em questão de menos de um mês. Mas o Battle Royale, que é a remoção dos coletes 1, 2 e 3. Deixa somente as placas balísticas. Remoções de kit médico. Deixa só a regeneração. Fica igual o sistema do Warzone. Isso está na China. Desde quando o jogo lançou. Já tem meses. A versão global ainda não aderiu isso. Então, eu já até estava conversando com o Evandrão. Eu estou achando que na Season 4, já agora. Que vai ser um big update. A grande atualização. Eles vão acrescentar esse modo. E vão aderir. A minha opinião e a minha esperança. Que a Season 4, eles possam aderir a esse sistema. E mudar o Battle Royale. Porque lá é uma coisa que é outra. Não tem lógica. Ou para mim, o COD Mobile é um jogo só. Tem que ser um jogo único. O que tem aqui, tem que ter lá. Uma hora ou outra vai ser assim. Tá bom? Não só isso, mas como outras coisas que a China vem recebendo. Ó, outra coisa. O próximo beta teste chinês. Galera, vai chegar arrebentando. Vai vir com muitas mudanças. Eu estou já sentindo isso. Porque lá também vai ser o big update dele. Essa Season da China foi bem pequena. Chegou os homens. Também é algo grandioso. Mas a próxima Season da China vai chegar pesada. Pesada mesmo. Vai vir com muita novidade. Beleza? Modo Zombies. Aí eles falam aqui. Nenhuma atualização ainda. Mas nós apenas queríamos antecipar as inevitáveis dezenas de perguntas. Quando vai sair o Modo Zombies? Eles já informaram. Tá, galera? O Modo Zombies vem para a versão global no final do ano. Eu acredito que em outubro eles coloquem o Modo Zombies de volta no COD Mobile global. E antes vai rolar com certeza um beta teste referente ao Modo Zombies. Versão de teste público beta teste teste server. Sim, vamos ter servidor de teste para a Season 4. Eles falaram aqui que na próxima semana já vai ter alguma informação referente à data do próximo teste server da Season 4. A Season 4 vai ser bem grande. Então esse teste server vai ter bastante coisa. Foi o que eu comentei alguns minutos atrás. E eu estou achando que eles vão aderir aí nesse teste server. O novo sistema de colete do Battle Royale. De proteção do Battle Royale. Tirar, remover o colete 1, 2 e 3. Deixar as placas balíricas. O mesmo sistema do Warzone. Que é o COD Mobile chinês. O Battle Royale lá é assim. Então eu estou acreditando que eles vão fazer. E eles vão trazer essa mudança já agora na Season 4. Beleza? Essa é a minha esperança. Que eu até falei, né? Estava conversando com o Evandrão. Então eu estou achando que vai chegar agora. Outra coisa também, galera. A Asval, a Sval, foi nerfada. Como assim, M2? Não sabia. Foi nerfada. Eles colocaram, lançaram um hotfix. Um mini update no início da semana. Que ajustou os danos da Asval. Devido ao fato de se causar muito dano a curta distância. Tem player que talvez não tenha percebido. Mas agora sim, foi comunicado de forma oficial. Que a Asval foi nerfada para perto. Agora vamos para a parte mais importante desse vídeo. Relatórios de bugs, galera. Vou ler aqui para vocês e vou trocando a ideia. Bora lá. Esta pode ser uma das temporadas mais calmas que vimos ultimamente em relação aos relatórios de bugs após o lançamento. Mas calmas? Beleza, tá bom. Mas sabemos que muitos de vocês têm perguntado sobre outros bugs que não são específicos da terceira temporada. É os bugs crônicos que vocês não consertam. Qual de mobile? É, esses problemas crônicos que vocês não conseguem consertar. Consulte umas nossas dezenas de atualizações anterior e papapá. Aqueles bugs infinitos que vem no Camelot Update aqui que nunca é resolvido. Bora lá. Tem outros bugs que eles mencionaram aqui. Bug do calendário mensal. Muita gente me perguntando sobre isso já tinha falado para essas pessoas. Galera, com certeza é bug. Realmente é bug. Calendário tá bugado. Calendário de login diário, tá galera? Que você pega a recompensa. Tivemos um problema com o dia 6 do calendário mensal de login diário que não pode ser reivindicado. Ninguém tá conseguindo pegar o crédito. Lançamos a possível correção, mas infelizmente a levará para entrar em vigor 12 dias, meu amigo. 12 dias para você conseguir pegar a recompensa, mano. Mais 6 dias de login consecutivos. No entanto, todos os outros dias ainda estão exigíveis. E estamos procurando ver se podemos apurar uma correção ou solução alternativa antes que todos tenham que esperar mais 6 dias. Meu amigo do céu, cara. Um simples probleminha é essa tempestade. Meus amigos, é complicado. Complicado. Bora lá. Animações de armas no BR. Recebemos diversos relatórios, alguns dos quais já reproduzimos, de armas épicas e superiores que não exibiam suas animações no Battle Royale. Isso pode ser intencional para evitar problemas de desempenho nesse modo. Uma vez que é muito mais intensivo o desempenho do que o multiplayer. É, se você usar arma com efeito, até no multiplayer, o arma com efeito, arma lendária, essas coisas, arma mítica, com efeito, isso desce muito FPS. Eu aconselho quem joga aí MJ, não tem um dispositivo muito potente, joga Battle Royale, não tem um dispositivo muito potente, não joga com arma nem baixa a skin da arma. Caso você tenha, nem joga com arma com efeito, porque, cara, pesa demais, cara. Pesa muito mesmo o jogo. Pesa demais. Tá bom? Outra coisa também, sobre o servidor, galera. Servidor tá porco, cara. Tá absurdo. Não é um, dois, três, não. É várias pessoas, milhares de pessoas falando sobre o servidor, que não tá bom, não tá horrível de jogar. Pessoas jogando campeonato, estão sofrendo. X-treme de Battle Royale, campeonato de multijogador. Tá, cara, a galera tá sofrendo. Não tem como falar, tá sofrendo. Tá cagado esse servidor, cagado. Aí uma pessoa perguntou para o Codemobile aqui, por que você está organizando um torneio quando ainda há um grande caso de desincronização? Desync, servidor instável também. Aí eles falam aqui, olha lá, o Desync é um problema de longo prazo, que está vinculado à estabilidade e força de nossos servidores. E como esses servidores funcionam como redes locais? Esse problema é, infelizmente, bastante complexo. Mas nossa equipe se preocupa um pouco com isso. Se preocupa um pouco, um pouco. Servidor para eles é fichinha. Foda-se. Entendeu? E isso também é algo que está sendo considerado para atualizações futuras em toda a nossa infraestrutura do Codemobile. Mano, cara, eu não sei quem é que responde aqui essas paradas e tal. Cara, meu amigo, eu estou um pouco preocupado com o servidor. Meu Deus do céu, cara. Isso chega a ser... Cara, chega a ser complicado, hein? Complicado. Eu já falei para vocês. Tem continente que não tem servidor desse jogo. Os caras têm que jogar... A África. Os players da África têm que jogar em outro servidor. Usar VPN, meu. Não tem, não tem. Não tem. O servidor está piorando. Eu não sei se aumento de players que estão jogando o servidor não aguenta. Ou o servidor é muito ruim, mesmo que não está aguentando, não venha aí tendo rendimento, cara. É um absurdo, cara. É um negócio que está... Eles conseguem ver. Não sei se eles têm... Deve ter controle das coisas. Cara, tem que ver que está... Pela reclamação do público. E também vem lá como é que está o desempenho do servidor. Cara, não faz. Não consigo entrar na minha cabeça, cara. É porque eu não entendo muito do servidor. Mas não consigo entrar na minha cabeça. Uma empresa dessa, milionária, não conseguir resolver essa parada. É de, cara... Isso, galera. Não é de hoje. Isso vem acontecendo desde quando o jogo foi lançado, cara. Eu fiz um vídeo somente sobre o servidor. Somente sobre o servidor. Porque, cara, a reclamação está gigantesca. Gigantesca. Os jogadores profissionais de COD Mobile, tanto o BR como o MJ, já... A galera está ficando desaturada, desanimada, mano. Jogando com send ping, internet boa. Não tem como. Não tem lógica. Não tem lógica. Horrível. E agora, mudando de assunto, outra coisa que vai estar presente na Season 4, na próxima atualização, são os buffs, nerfs, ajustes e equilíbrios das armas. Eu já tinha comentado com vocês, cheguei a gravar alguns vídeos no último beta teste, mostrando as mudanças das armas. Peguei algumas armas, testei, comparei com a versão atual. Essas armas sofreram mudanças. Isso tudo que estava presente no último beta teste vai chegar na Season 4. Com certeza, também vai estar presente na beta da Season 4. Vamos ver se vai acontecer, vai ocorrer mais mudanças nas armas na beta da Season 4. Mas tudo que foi visto, que vai ser visto, vai estar presente em relação às armas, vai estar presente na próxima atualização da Season 4. Então, com certeza, o beta vai mudar. Muita coisa vai mudar no jogo, as armas vão ficar mais equilibradas. Então, armas que não eram jogáveis, vão ser armas que vão ser interessantes o player estar utilizando. Então, vamos ver como é que vai ser isso quando chegar a próxima atualização. O próximo beta também vai ser legal para ver. Outra coisa também é sobre inspeção de armas. Um usuário perguntou para o COD Mobile se o jogo pretende colocar inspeção de armas no jogo. O COD Mobile respondeu que sim, mas não agora. Quem vai... A versão que já vai poder ver isso no jogo vai ser a versão chinesa. Como sim? A versão chinesa recebe as coisas primeiro, a global bem depois. Acredito eu que a inspeção de armas já vai estar presente no jogo. Então, eu vou tentar jogar o próximo beta teste do COD Mobile chinês. Deve ser no próximo mês de maio, mais ou menos. Então, com certeza, eu vou tentar ter acesso e mostrar isso caso chegue realmente para vocês. Não só a inspeção de armas, mas como muitas coisas. Dá para chegar a perk no Battle Royale do COD Mobile chinês. O novo mapa. O novo sistema de armeiro, que é o Armeiro 2.0. O sistema de... O Coringa, igual tem no Cold War. Ó, talvez arma com novos acessórios. Usar seis perks. Tem muita coisa para chegar no COD Mobile chinês, na próxima beta. E eu vou tentar ter acesso e trazer tudo para você. Lembrando, tudo que chega no chinês, uma hora vem para o global. Só que aquele negócio. Demora. Demora um pouco chegar aqui. Pode ser que seja rápido, mas normalmente demora. E para finalizar, mais uma coisa interessante. O usuário perguntou. Nas notas do patch note, está escrito que a PP Beeson tem a habilidade de eliminar o inimigo com três tiros. Mas esse não é o caso. Podemos obter mais esclarecimentos? Ao COD Mobile. Ei, com certeza. Precisamos verificar com a equipe de armas para ver se há algum carregamento específico que visa criar a capacidade de matar com três tiros. É, isso aí está blefando, hein? É, isso aí. Vocês mentiram, então, hein? É o COD Mobile. Mas em relação à segunda pergunta, que ele pergunta sobre o equilíbrio. Novamente, nas armas que nós vimos no servidor de teste. A próxima atualização. Então, tudo vai chegar na próxima atualização. Tá bom? Essa questão de buff, né? Equilíbrio e ajuste. Belezinha? Então, é isso, pessoal. Esse foi o Community Update. A nota da comunidade do COD Mobile. Que saiu ontem. E eu trouxe essas informações para vocês. E, cara... É... Vamos ver o que vai ser aí, irmão. Questão de servidor, correção de bug e tal. Principalmente o servidor. O servidor está muito ruim, galera. É muito ruim mesmo. Está difícil de jogar. Vamos ver o que eles vão fazer. Se eles vão ter força de vontade para conseguir corrigir essas coisas. Que precisa, necessita. Porque foi o que eu falei no meu vídeo anterior. Servidor. Se chegar um jogo que rode bem, entregue um servidor bom. A galera vai começar a jogar, vai se divertir, vai abandonar o COD Mobile. Ninguém vai ficar jogando um jogo ruim, não. O jogo é bom. O COD Mobile é maravilhoso. Só que o servidor e os bugs matam o game. Tá bom? Então, fique com Deus. Um forte abraço. Curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. É aquela força muito grande. Até a próxima. Fui. Falou. Um abraço.